Esse vídeo, eu queria muito olhar com vocês, cara, é o vídeo do Fernando Uri, que ele fez lá atrás, ó, ele fez lá no dia 7 de junho de 22, antes então do ex-condenado ser eleito, o plano do PT vai quebrar o Brasil de novo. Vamos dar uma olhada, vamos degustar esse vídeo, porque esse vídeo é aquele vídeo que eu falo pra vocês, esse vídeo é aquele vídeo que ele vai ficando cada vez, sabe, a cada semana que passa, a cada mês que passa, ele vai ficando mais saboroso, ele é como se ele fosse um bom vinho, tá ligado? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque eu acho que esse vídeo aqui vai ser legal, quem não olhou na época, vamos ver o que que o Urich acertou, vamos ver o que que ele errou, então vamos dar uma olhada aí, cara. Então vazou o programa de governo do PT, chamado de Reconstrução do Brasil, Lula 2023-2020. Reconstrução do Brasil, cara, como assim, reconstruir o que? O que que foi destruído, Lula? Lembra que o Lula falou agora, há uns dois meses atrás, o Lula falou que eles pegaram o governo e era como se fosse a faixa de Gaza, tava tudo destruído. O que que tava destruído, Lula? Não, não sabemos, mas estava. Lembrando que nessa época não tinha arcabouço fiscal, não tinha taxação, não tinha nada, né, porque o Lula ainda não tinha entrado no governo, né, não tinha nem ganhado as eleições, mas só vazou o plano, né, de governo, vazou não, né, julgaram lá. Adriano Rocha mandou 5 reais, o X continua funcionando aqui, acabei de ver um vídeo da Lana Rhodes. A Lana Rhodes agora é uma mulher de Deus, hein, agora ela tá ready to settle down. A Lana Rhodes era uma das mulheres mais bonitas do mundo, né, cara? Aí inventou de botar silicone na bunda, botou plástica lá nos lábios, ah, virou... Por que que mulheres de 20 e poucos anos pagam cirurgias plásticas pra parecer uma quarentona enxuta? Não consigo entender. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois então vazou o documento de reconstrução do Brasil, o plano de governo do PT, do Lula, e eu não vou esmiuçar os 90 itens que estão lá elencados nas 17 páginas do material. Vocês precisam dar atenção no que ele acabou de falar? São 90 itens do governo do Lula. Em 17 páginas. Ele disse assim, vamos melhorar a educação. Não tem como vai melhorar a educação, é só vamos melhorar a educação. Eu lembro que ele comparou com o plano do Bolsonaro, que tinha, sei lá, tinha 5, 6, 10 vezes mais páginas do que o plano do Lula, porque dizia cada uma das coisas e dizia o que ia ser feito, como ia ser feito cada uma das coisas. Era só o Lula ter copiado aquilo, né? Eu vou me restringir à análise econômica das propostas de política econômica que estão lá neste plano. E claro que é muito importante a questão da corrupção, do inchaço do Estado, o aparelhamento do Estado, o uso da máquina pública para fins do seu projeto de poder, a militância que tomaria conta da educação, regulação da mídia, que a gente sabe que isso é acabar com a liberdade de expressão. Eu sei de tudo isso, mas o meu objetivo não é fazer análise política e cultural desses elementos, que, claro, são fundamentais e seriam agravantes em toda essa análise econômica que é o que eu vou fazer no projeto do PT. Então, eu separei os principais pontos e eu confesso que, ao ler o documento, me deu uma sensação de déjà vu, porque é mais do mesmo. É mais do receituário que já foi testado no passado pelos 16 anos de governo do PT e que não deu certo nem no Brasil e que não dará certo em nenhum país que tentar implementar esses tipos de políticas. Mas é importante a gente falar sobre isso. Até quem quiser analisar mais a fundo o que eu já falei no passado sobre isso, eu vou colocar um vídeo de uma palestra que eu dei em 2012, numa rodada de palestra chamada Liberdade na Estrada, onde a gente andou por várias universidades, Brasil afora, e a análise que a gente fez na época era mostrando o que o partido estava fazendo, as medidas implementadas e quais seriam os resultados. E, portanto, a profunda recessão de 2014 até 2016 não foi obra do acaso. Aquilo realmente é tarefa de profissional, exigiu muito esforço de políticas públicas equivocadas. E é o que eu falo nessa palestra e também vou colocar alguns links de artigos depois na sessão de comentários. Pois bem, eu separei aqui, até coloquei em apresentação para destacar os trechos essenciais. E claro que um dos primeiros é a revogação da reforma trabalhista, como diz aqui no item 11, defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista. Ora, a reforma do Temer foi um avanço na direção correta porque ela dinamizou e flexibilizou a legislação, portanto, favoreceu a contratação e a criação de emprego e também reduziu muito da insegurança com relação ao passivo trabalhista. Quem é empregador, quem empreende, sabe que no passado contratar alguém inevitavelmente significava um potencial passivo trabalhista logo mais à frente. E isso diminui o número de contratações. Era muito bom, entre aspas, para quem já estava contratado, porque era mais difícil demitir, mas é muito mais difícil para contratar. O importante são leis flexíveis, que assim dinamizam a economia. Como existe... E uma das coisas legais que foi feita na época foi o seguinte, né? Antes, quando o funcionário saía da empresa, ele já botava a empresa no pau para tentar algum acordo, para ganhar alguma propina a mais, algum dinheiro a mais do empresário. E qual a reforma tributária do Temer... Qual essa reforma trabalhista do Temer fez com que, se o funcionário perdesse o processo, o funcionário ia ter que arcar com os custos de advogado das empresas. Então isso freou muito também os processos trabalhistas dos funcionários, que ele saía da empresa e botava a empresa por qualquer coisa na justiça. Teve um amigo meu, né? Que ele trabalhava numa empresa lá e tal, e a empresa disponibilizava tipo uns avental, assim, sabe? Para o funcionário colocar por cima da roupa e não precisar ali. Daqui a pouco não estragar a própria roupa dele de trabalho. Tipo uns aventalzão grandão, assim, sabe? E tal. E o funcionário saiu da empresa e botou a empresa na justiça porque ele tinha que... Ele era obrigado a lavar esse avental. A empresa não lavava pra ele. E aí ele botou a empresa na justiça. Ele chegou lá na hora e o cara queria, sei lá, 10 mil reais. Da empresa falou, cara, posso te dar 2 mil e fechou? Fechou, sabe? Então, tudo é assim. Essa justiça trabalhista que existia antes era uma coisa mais pra encher o saco dos empresários e tal. E isso com o Temer acabou meio que se extinguindo, né? 51 é água, mandou 5 reais. Boa noite, companheiro André. Se não me engano, quando tu criou sua conta no X, você mencionou que não tardaria para acabarem com o tal. Dito e certo, já baixei a VPN. Obviamente não vou usar o X. Tamo junto, obrigado. Então, tipo assim, o funcionário não saía mais da empresa pensando em já botar o cara na justiça. Ele pensa assim, se eu botar sem ter realmente acontecido alguma coisa de errado, sem ter dado algum problema de verdade, eu tenho chance de perder. E se eu perder, quem tem que pagar os custos trabalhistas sou eu. Entendeu? E isso foi uma coisa realmente muito boa, né, cara? Existem economias pujantes, como a americana, onde o mercado laboral é muito flexível e assim novas vagas são criadas com muito mais facilidade. Mas no caso da reforma do Temer, boa parte dela até... Ah, tu vê aquela luz estrela no The Boys lá, irmão? Vocês viram a luz estrela no The Boys lá? Como a mina ficou esquisita com... Pô, a mina muito bonita, com rosto angelical, né, cara? A mina fez umas plásticas lá, cara? Porra, tá toda esticada, esquisita, cabeça quadrada, tá ligado? Porra, meu, a cabeça de caixa d'água, tá ligado? Ficou toda esquisita, cara. A Eri Moriarty, essa aí mesmo, cara. Pô, a mina era gata. Pô, agora ela parece uma... Ela tinha seus 20 anos e agora parece que ela é uma quarentona que fez plástica pra parecer nova, entendeu? Injustice. Nada contra quarentonas, hein? Eu só pego quarentona. O que eu tô falando é, tá ligado? Aquelas tias que fazem plástica pra ficar esticada? Tu vê que é uma quarentona que quer ficar guriazinha? Ela ficou uma quarentona que quer parecer guriazinha. Isso é do trabalho que não fazia valer algumas das propostas que estavam previstas na reforma. Mas, enfim, agora simplesmente revogá-la e trazer uma nova legislação com novas incertezas vai simplesmente trazer imprevisibilidade e se coloca no lugar de alguém que pensa em criar um negócio pra criar novas vagas e gerar emprego. Vai pensar duas vezes. Porque com essa insegurança, não vale a pena correr o risco. Infelizmente, então, é também um passo na direção errada revogação da reforma trabalhista. Outro ponto que eu trago é o investimento público. Aqui no item 53, onde diz o seguinte. Vamos assegurar a imediata retomada do investimento em infraestrutura fundamental para a volta do crescimento e decisivo para reduzir os custos de produção. Concordo perfeitamente. Agora, como é que a gente faz isso? É, como que é feito? Retomaremos investimentos públicos. Com que dinheiro? De onde virão os recursos para financiar esses investimentos? Hoje a gente sabe, né? Foi conseguido esse dinheiro com mais taxações, né? O investimento privado também será parte fundante da reconstrução do Brasil. Deberia ser a principal. E será estimulado por meio de créditos, concessões, parcerias e garantias. Eu confesso que eu sempre fico receoso quando eu vejo a palavra estímulo vindo do governo, porque isso significa o governo tendo que subsidiar crédito. O ideal seria garantir um ambiente propício, atrativo para o investimento da iniciativa privada, que atrai a poupança externa, e assim financia toda a nossa necessidade de infraestrutura, que é enorme. Mas não é o Estado novamente investindo, porque primeiro não tem dinheiro, segundo porque é um investimento que sempre gera desperdício. E ali deixou bem claro que o que o PT queria fazer era nós vamos dar dinheiro, subsídio para as empreiteiras, que já são nossos amigos, para fazer obras que se precisam ou não, que se fazem fundamento ou não. E é o que a gente está vendo hoje. O ideal é vamos atrair a iniciativa privada. Mas não daquela forma como a Dium a fez, quando o programa de concessão, quem estava atento à época se lembra, limitava a taxa de retorno dos investidores. Quem é que ia investir em um ambiente de risco, Brasil, um país emergente, tendo a taxa de retorno limitada? Claro que aquilo só afugentou a poupança externa e de qualquer investimento privado. Então, esse investimento público tampouco é uma medida correta para aumentar o crescimento do Brasil, gerar crescimento, gerar produtividade, renda e emprego. Pois bem, a outra parte que é controle de preços, que não é dito controle de preços, mas claro que está subentendido ou implícito aqui no que está escrito. Porque o item 42 diz o seguinte, é tarefa prioritária combater a inflação e enfrentar a carestia. Excelente. Quem é que não quer combater a inflação? Em particular, a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Alimentos mais que duplicou o preço, em um ano e meio do PT quase, quase que duplicou o preço. o combustível aumentou 30% e a energia elétrica agora vai ter um novo aumento de 11% para nós dar dinheiro para os irmãos de Wesley. Então, olha que interessante, né? As metas do governo eram claras, né? Vamos embora. Políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores. Eu pulei alguma parte ou não parei? Claro que é ruim combater a inflação e enfrentar a carestia. Excelente. Quem é que não quer combater a inflação? Em particular, a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores. Cara, o que me motiva a morar no Bostil é que ainda não foi tudo destruído, cara. Mas tu tá fazendo certo. Bota teu dinheiro numa moeda mais forte. Eu teria botado em Bitcoin, mas tu tá botando numa moeda mais forte e deixá-la como uma reserva de valor ali pra te poder ir embora depois e sacar esse dinheiro em outro país e gastar lá. Tá certo? Comidores. Claro que é ruim quando eletricidade e combustível pesam nos orçamentos, mas esse não deveria ser o critério pra combate à inflação porque isso está sobentendido tentar controlar o preço de acordo com a renda do trabalhador. Tu imagina se eles não estivessem tentando controlar o preço do combustível, da eletricidade e da comida, né? Tu imagina se eles não estivessem tentando controlar. O ideal seria reduzir o preço desses itens tendo mais investimento, aumentando a produção de combustíveis fósseis como petróleo, investir em refino e eletricidade também. Mas se tentarmos o que foi tentado no passado, quando a Dilma, com base na canetada, tabelou a tarifa de energia elétrica, o objetivo era ter abundância de energia elétrica num custo baixo. E o que a gente teve foi o preço tabelado, ótimo, mas cadê a energia? Não tem. Simplesmente desaparece porque esse é o efeito inevitável do controle de preços. Quem não sabe muito sobre essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo aqui em cima pra quem entenda por que controle de preços gera escassez de produtos. Cara, por que controle de preços gera escassez de produtos? Vamos lá. Eu moro a 10 quilômetros de uma usina de distribuição, de que eles fazem aquelas paradas, que eles pegam o gás, botam dentro do botijão e distribuem o gás pras pessoas. Eu moro a 10 quilômetros de uma dessas. Pra mim não falta gás nunca. É rápido, é fácil conseguir gás. Agora tu pega uma cidade que é a 200 quilômetros do centro de distribuição, 400, 500 quilômetros do centro de distribuição. Esse botijão pra chegar lá tem que ir de frete, tem que ter frete, tem que ter seguro. Tem um monte de problemas que podem acarretar de levar a 100, 200, 300, 400, 500 quilômetros de distância esse botijão de gás. Quando o governo fala o botijão de gás precisa custar 100 reais, beleza, eu aqui compro ele por 100 reais, porque eu moro aqui perto, o botijão custa 80 na refinaria, na distribuição, eles vendem aqui pro pessoal, o pessoal vende pra mim, eles ganham 10 pila, a refinaria ganha 10 pila, todo mundo ganha 10 pila. Como é que tu vai levar 200, 300 botijão de gás num caminhão, 500 quilômetros de distância, pagar motorista, pagar caminhão, pagar óleo, diesel, e vender nos mesmos 100 reais? Automaticamente, esse controle de preço faz com que o botijão de gás só consiga ir a 100 quilômetros de distância da distribuição. Passou disso, ele vai ter que ser mais de 100 reais o preço. Ah não, mas o governo falou que tem que ser 100 reais, beleza, vai chegar até ali, e ali vai ter a 100 reais. Pra lá, depois não, pra lá depois ou vai ter escassez, vai ter mercado negro, vai ter pessoas comprando e revendendo no valor acima do preço tabelado. É isso que o tabelamento de preço faz, ele cria escassez em pessoas que não estão ali próximas pra receber esse tipo de produto. Tá ligado? Mas enfim, isso é o que... Fala, Álvaro, obrigado pela membritude aí, irmão. ...está subentendido, e mais uma vez, no item 56, onde diz o seguinte, que ampliação de oferta de energia, aprofundando a diversificação da matriz, com a expansão de fontes renováveis a preços compatíveis com a realidade brasileira. Então, sim, está subentendido, infelizmente, controle de preços, que não dá certo jamais e não vai dar no Brasil, caso isso siga adiante. Próximo ponto aqui, o Estado como protagonista e estatizante, está no item 57, o seguinte, será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e... O patrimônio do país, não o patrimônio do estadão. ...ordenador do Estado e das empresas estatais, para que cumpram com agilidade e dinamismo o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social do país. Todas as estatais estão dando prejuízo desde que o Lula entrou. Anotem isso. Anotem não, né? Vocês sabem disso. Todas as estatais estão tendo prejuízo desde que o Lula entrou. Realmente, essa é a visão de Estado, do papel do Estado do PT. Ele é o protagonista, ele que deve promover o crescimento econômico. Então, isso se chama o Estado sendo o principal agente no desenvolvimento do país. Só que a gente sabe que não é o Estado que promove o desenvolvimento, não é o Estado que gera riqueza. É o mercado, é a iniciativa privada. O melhor que o Estado poderia fazer é sair do lugar, sair do meio do caminho, não atrapalhar e propiciar o ambiente que garanta a segurança jurídica e que tenha todos os incentivos para que os empreendedores sim, invistam para criar empregos e gerar renda. Mas não é com o Estado sendo protagonista. E, obviamente, como eu digo aqui, é estatizante porque eles se opõem fortemente à privatização em curso da Petrobras, que nem está em curso, e a Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro. Realmente, assim, é um escárnio dizer isso. A Petrobras vai ser colocada de novo a serviço do povo brasileiro. Novamente, nós estamos com o preço de combustível pior do que estava na pandemia, pior do que estava quando tinha escassez de petróleo no mundo. Muito bem o que aconteceu com a Petrobras quando estava a serviço não do povo, mas sim do partido. Então, essa é a visão, não vai dar certo como já não deu, mas aqui está um dos pilares do programa de governo do PT. Próximo item, crédito público e politizado. Aqui, o número 62, fortaleceremos também os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, BASA e FINEP, em sua missão de fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental e na oferta de crédito a longo prazo e garantias em projetos estruturantes compromissados com a sustentabilidade financeira dessas operações. Muito bonita a fala, o que isso significa é que o pobre vai ter o benefício de comprar uma casa pagando duas a três vezes o valor dele porque agora ele tem crédito fácil subsidiado pelo Estado. Pois bem, a gente está muito bem que tipo de financiamento o BNDES fez, inclusive para ditaduras comunistas, empréstimos que nem serão pagos, mas a verdade é que esse foi e novamente é um dos principais pilares do projeto de poder do PT e que não tem como dar certo porque crédito público acaba sempre sendo politizado. E até que abstraindo qualquer possibilidade de corrupção, não é nem esse o ponto, estou dizendo que será usado para a corrupção, esqueçam isso, é simplesmente a lógica econômica. O crédito estatal ele acaba invariavelmente sendo concedido com fins políticos, não segue a lógica econômica daquele crédito que é concedido para o pagador que tem a maior chance de repagar aquele empréstimo que vai investir os recursos de forma eficiência e aí sim sustentável. Lembra que agora estourou um caso desses que teve uma cidade lá do... que ia, sei lá, distribuir 200, 300 casas do Minha Casa Minha Vida e 95, 97% das casas eram tudo funcionários da prefeitura. Tipo, já que era uma casa subsidiada e não sei o que, até pelo Estado, quem ganhou as casas foi tudo a galerinha ali do meio. Foi tudo a galerinha ali do meio, tá ligado? O Leandro tá pedindo essa live que vai ficar gravada, vai para os membros. Mas o que acontece quando o crédito é concedido por bancos estatais é simplesmente a politização do crédito e acaba tendo um grande desperdício de recursos. Claro que no curtíssimo prazo até pode gerar uma pujança artificial. Crédito barato no curto prazo sempre gera isso. Mas depois de um tempo vem a fatura e ela é sempre muito cara. E o que a gente teve no governo, especialmente final do segundo mandato do Lula, o primeiro da Dilma e o segundo também, foi um grande uso e abuso dos bancos estatais fomentando o crédito, simplesmente tirando a iniciativa privada e escanteando os bancos privados e os bancos públicos tomando a dianteira na concessão de crédito. E o resultado foi a profunda recessão brasileira em 2014-2016 ou o grande mau investimento da economia brasileira. E muito desse dinheiro foi investido no Minha Casa Minha Vida. E mais de 50% das pessoas que pegaram Minha Casa Minha Vida nesse período não pagaram de volta. Entendeu? Então o pessoal ficou endividado, perdeu a casa, entendeu? E aquele dinheiro não girou na economia. Então o Minha Casa Minha Vida, eu sou muito crítico a todo o sistema do Minha Casa Minha Vida porque ele não libera o crédito pra pessoas que vão pagar de volta o crédito. Assim como o Ulrich comentou, vira uma parada quase que política na brincadeira toda. entendeu? Então se você for apoiador, você consegue. Se você não for, você não consegue. E eu falei muito sobre esse ponto lá atrás, 2011-2012, que essa dinâmica e a tendência de o crédito sendo cada vez mais estatizado geraria... O nome do canal novo é Papo Libertário. ...feitos muito prejudiciais na nossa economia. Mas pouca gente se atentava pra isso à época. E até eu quero colocar aqui porque eu lembro... Aqui eu coloco o saldo de crédito crescimento anual, um gráfico importante, mostrando os bancos estatais que estavam liderando a criação de crédito lá de 2000... Foi desde 2009, mas especialmente a partir de 2011, até praticamente de 2016, quando entrou em território negativo, houve contração do crédito no país, estávamos já na recessão. Os bancos privados pisando no freio já a partir desse momento e os bancos estatais liderando. E agora, a partir de 2017, vemos a cena inversa, onde os bancos privados estão liderando a concessão de crédito. Isso é um cenário muito mais saudável para a economia e para a sustentabilidade do crescimento econômico. Isso significa que durante boa parte da década passada, o crédito total, a maior parte do crédito total estava nas mãos de bancos estatais. E é por isso que eu sempre digo que quem tem banco estatal não precisa de banco central. Porque pode estimular a economia não via taxa de juros, mas sim usando o crédito subsidiado lançando mão dos bancos públicos. É exatamente isso que a gente teve. Então, olhando aqui essa proporção, desde 1995, a linha vermelha é a quantidade de crédito nas mãos de bancos estatais, que era a maior parte até que houve o grande saneamento dos bancos estaduais que foram privatizados ou liquidados e também alguma consolidação dos bancos privados e a maior parte do crédito a partir de 2000, do ano 2000, passou a estar nas mãos dos bancos privados. Valeu, Fernando! E isso durou realmente até... 10 dólares, cara! Vamos levar a família e vamos passar fora amanhã, hein! Até 2009, ou finalzinho 2008, e aí como resposta à crise financeira, final do segundo mandato do Lula, começaram a usar e abusar dos bancos públicos, BNDES, e começou a crescer muito o crédito público a ponto de ficar acima de 50 e 6, 7% crédito nas mãos de bancos estatais. Isso só foi reverter em 2018. Então, o resultado disso, a gente sabe, investimentos e desperdício e a profunda recessão que tivemos. Mas, essa é a ideia. Aí, para já encerrar, aqui que vem, segura, segura essa brincadeira. A parte final aqui sobre, deixa eu ver se é só o finalzinho, é aqui sobre a revogação do teto fiscal, onde está no item 39, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Construiremos um novo regime fiscal que dispõe de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que possua flexibilidade e garanta atuação anticíclica. Então, a palavra aqui flexibilidade e atuação anticíclica é a que acaba minando a credibilidade, a previsibilidade e a sustentabilidade. Mas, essa é a ideia agora, então, a gente sabe como os governos do PT e a visão da esquerda quase nunca é de... E aí eles criaram o quê? Eles criaram o arcabouço fiscal. Brasil com recorde de déficit na história do Brasil. O Brasil tá com... Olha como a conta não bate. O Brasil tá com recorde de déficit, o déficit mais alto que o Brasil já teve, mais de um trilhão. A gente tá batendo recorde de arrecadação e a gente tá batendo recorde de prejuízo em todas as estatais e tudo que o governo tá fazendo. Meio que não bate muito a parada, porque se a gente tá batendo recorde de arrecadação, a gente não deveria estar com um déficit recorde, entendeu? Mas nós estamos. Nós estamos no pior cenário possível. Naquele vídeo que a gente olhou antes do Campus Neto, ele fala exatamente isso. Se nós tiver uma dívida alta mais uma quantidade de tributação baixa, a gente pode aumentar um pouco a tributação pra que essa dívida caia. Só que a gente tá com a dívida alta, a tributação tá altíssima, não tem... A panela de pressão tá estourando, irmão. A panela de pressão tá estourando, cara. Controle fiscal é usar o gasto pra assistencialismo, pra inchar a máquina pública, pra financiamento, pra subsídio e estímulos de crédito estatal e tudo. Faz um pouco mais de dois anos desse vídeo aí, ó. Isso. Então, esse é um grande ponto de incerteza que traz pra trajetória das contas públicas, pra sustentabilidade da dívida pública, que, por sinal, cresceu bastante também por conta da pandemia, teve muito gasto depois da pandemia, mas ela já vinha crescendo, a ordem aqui, deixa eu até colocar este na tela, vamos lá aqui, o dívida pública brasileira, porque a gente tinha aqui dívida sobre PIB que chegou de 2013, tava lá em 51%, e subiu pra 75% no ano de 2018. Esse foi o enorme crescimento, o salto da dívida pública. E, claro, grande parte disso foram essas políticas. E é pra finalizar aqui mais um ponto do teto de gastos e do... a questão fiscal é que o grande descontrole fiscal que tivemos na década passada, especialmente depois do segundo mandato do governo Lula, é que gerou os desequilíbrios e contribuiu para a profunda recessão brasileira. E o déficit fiscal que nós tínhamos lá em 2008 até 2015, ele era mascarado por conta da contabilidade criativa, onde muitos desembolsos do Tesouro não eram contabilizados como gastos, mas sim como investimentos. Ô, mete o likezão aquele pra dar moral na live, hein? ...empréstimo para o BNDES. Se considerássemos aqueles aportes no BNDES como gasto fiscal e que era, o déficit seria muito maior. Eu, à época, fiz um gráfico, até vou colocar os artigos nos comentários, onde, considerando o déficit nominal mais os aportes do BNDES, nós teríamos chego em 2008 a um déficit de quase 3%, em 2009, 6% e não apenas 3,2%, em 2010, 5,2% e não apenas 2,4%. Tá vendo como que o governo manipulava as paradas? Não, o déficit foi só 2%, na verdade foi 6%, sacou? Em 2011, 4% e não apenas 2,5%, em 2012, 3,8%, 3,5%. E o foda é que tu fala isso aqui para um morango tango, tu fala assim, ô meu, mas olha, de 3,1% foi para 3,9%. E o cara, André, mas é 0,8%, é só 0,8%. Sim, é 0,8% de 10 trilhões, irmão. Tá ligado como é que era? Tipo, não é 0,8% de 100 pila, sacou? 7,6% em 2014 e 9,9% em 2015. E olha que aqui não tinha nenhuma pandemia, não tinha guerra, não tinha choque de petróleo, nem nada disso. Realmente, isso aqui é obra de profissional, políticas públicas equivocadas. A corrupção, agravante, mas mesmo sem a corrupção, teríamos vivenciado essa profunda recessão brasileira. E é o ponto final que eu quero trazer agora, só para mostrar os efeitos dessas medidas. Veja só em termos de taxa de inflação. A inflação brasileira, que é a linha vermelha, perdão, a linha verde, que chegou em 2015 ou 2016, que foi a máxima, então, a 10,70%. Agora estamos maior, sem dúvida, 12,13%. Mas comparando com a inflação americana, que é um bom proxy para a inflação global, naquela época estava ali em 1,28%. Agora a inflação global é 8,30%, a do dólar. Então, sim, a inflação de agora tem um grande componente global e não apenas brasileiro. Fazendo a diferença... Passando o pano para o Bolsonaro. A inflação brasileira menos a global, vejam o nível que chegamos em 2016, 2015. É incomparável. Isso é realmente obra brasileira. e não dá para culpar nenhum agente externo. Isso é culpa de política pública equivocada. E para mostrar mais uma comparação, aqui a taxa de inflação brasileira e o petróleo. Vejo que naquela época tínhamos o petróleo no menor patamar desde 2004. Chegou ali o barril do Brent em 29 dólares. O barril do Brent é 29 dólares, cara. Ele chegou a 120 e poucos na pandemia, o barril do Brent. E a nossa inflação estava ali em 10,70. Então, não dá para dizer que era o petróleo também. Como agora, sim, o petróleo é um dos grandes fatores da nossa inflação. lembrando que o petróleo já não está mais 120 e poucos, né? Agora, acho que ele está 80, se eu não me engano. Então, tipo assim, nós estamos tendo uma gasolina mais cara nesse exato momento. Ela está mais cara, a gasolina, do que quando o barril do petróleo estava 120 dólares. Agora está 80 e mesmo assim está mais caro. Se o petróleo inventar de subir por qualquer motivo, irmão, a gasolina vai a 10 conto facinho. E, claro, o resultado na economia brasileira nós sabemos. Tivemos ali vários trimestres de recessão. A maior recessão mais profunda ou mais longa e profunda em 100 anos. E aí tivemos taxa de desemprego que chegou em quase 14% ali em 2017. E isso sem, novamente, pandemia, sem guerra e sem choque de petróleo. E caso nós adotemos esse programa de governo numa eventual vitória de Lula, o resultado infelizmente seria o mesmo. Então, eu confesso que eu vejo com muita preocupação quando o mercado financeiro, a Falia Lima acha que ah, mas o Lula não vai fazer isso que está falando, aqui é apenas retórica, está falando para o seu eleitorado ou para a sua base. Esse é o programa, mas ele não vai implementar. Isso é conversa para a sua base. preocupa, mas não assusta, entre aspas. Eu tenho visto Faria Lima dizer isso. Realmente, no mínimo, ingenuidade ou muita complacência, porque... Muita filha da putagem, o Fernando Luiz, o nome disso. Porque se tu é um investidor, para para pensar cinco segundos, tu é um investidor, tá? E o teu investimento está em dólar, tá? Vocês estão escutando o música do diabo no fundo ou está muito baixo? Comenta para mim. tu é um investidor, tu é um cara que tem milhões e milhões, tu está investindo em dólar. Você vai votar, você vai votar no cara que quer menos impostos no Brasil e papapá, transformar a nossa economia em algo mais competitivo e automaticamente desvalorizar o dólar ou você vai votar num cara que vai arrebentar com a economia do país e o dólar vai explodir? Se o teu patrimônio está dolarizado, pra ti é melhor que o Brasil se exploda. Sacou qual é que era? Então, tipo assim, é muito... Está bem baixo, eu vou aumentar. É muita filha da putagem, né? É muita filha da putagem quando tu vê que a galera da Faria Lima, a galera dos investimentos, a galera das ações, eu falo assim, não, o Lula não vai fazer cagada, irmão. Esses filhos da puta, eu falei lá atrás, lá atrás, eu falei, esses caras estão tudo alavancado em dólar e coisa nada, estão tudo investindo em dólar, estão com o patrimônio dolarizado, o diabo a quatro, estão tudo com outras moedas, o que esses caras vão fazer? Esses caras vão jogar contra o Brasil. Dito e feito. se este é o programa, na melhor das hipóteses, ele não é implementado, porque o Congresso, o Câmara, o Senado consegue barrar e nós teremos uma economia que vai... Fernando Urich não estava na cabeça dele a ciência das emendas PIX. Patinar fica num marasmo, mas crescimento econômico, salto de produtividade, com esse programa é impossível. E, na pior das hipóteses, é uma reprise do que já tivemos com Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. E, desta vez, nós não temos o crescimento chinês, porque a China está desacelerando e lidando com seus próprios problemas internos de bolha imobiliária, de bolha de crédito. Desta vez, tampouco a capital farto e barato no exterior, como vigorou na última década e agora estamos vendo o Federal Reserve subindo juros num grande ciclo de aperto monetário. Petróleo está em alta e com perspectiva de permanecer elevado por conta de restrição de oferta, na produção de combustíveis fósseis. Então, o cenário externo está bem desafiador e não vai ajudar o Brasil. Agora, esse programa de governo do PT é o receituário do atraso, do retrocesso e, se implementado na íntegra, vai quebrar o Brasil. De novo. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. É, meus queridos. Esse vídeo do Fernando Ulrich eu acho um vídeo realmente muito bom, né? Eu vejo que ele poderia até ter pego um pouco mais, um pouco mais pesado nas colocações dele, né? Mas, o Fernando Ulrich ele é um cara mais tranquilo. A gente vai olhar agora os vídeos do Bruno Musa e aí vocês vão entender a diferença entre o Bruno Musa e o Fernando Ulrich, tá? Mas esse vídeo realmente é muito bom. Já recomendei ele nesses últimos dois anos eu tenho recomendado bastante aquele vídeo ali pra vocês olharem. Falar, olha galera, tinha gente que já tava sabendo de tudo isso, né? O plano do PT era realmente imprimir dinheiro, deixar o estado forte, controlar preço e a gente viu que nada disso tá funcionando. Na verdade, pra eles tá funcionando super bem, A arrecadação batendo recorde, batendo recorde de extração de dinheiro da classe produtiva para entregar para a classe produtiva da sociedade. Pra eles tá tudo certo, pra nós é que não.